A nova atualização do Fortnite que prometia ser uma atualização muito pequenininha Trouxe uma quantidade de novidades absurdas Novidades essas que revelam coisas sobre o capítulo 6, temporada remix, eventos ao vivo e muito mais Muito mais mesmo Se inscreve aqui no canal, 80% do público que assiste os vídeos não é inscrito E usa o code SenhorLeôncio na loja de itens Vai ajudar muito, eu amo você que usa o code SenhorLeôncio E bem, o período de natividade começou ali aproximadamente às 5, entre 5 e 6 horas da manhã E no período de natividade a gente já descobriu algumas coisas interessantes E olha só como já começou a atualização Se liga no que o Hypex diz aqui Carros X Fortnite está confirmado em breve via Sun Leaks Ou seja, o relâmpago Marquinhos vai chegar pra gente do Fortnite Como uma skin aí pra gente colocar nos nossos carros esportivos Até porque ele já tinha chegado pra gente no Rocket League há uns tempos atrás E agora finalmente ele vai chegar no Fortnite e no Rocket Racing E aí fica a minha questão Quem já comprou ele no Rocket League e vai ficar com ele normal no Fortnite? Fica aí a pergunta E outra Como que as pessoas vão atirar em quem está dentro do veículo? Vão atirar nos olhos do relâmpago Marquinhos? Como é que funciona isso? Vai dar vantagem competitiva esse carro? Não vai dar pra ver quem está dentro? Perguntas que em breve saberemos a resposta Bem, olha só o que o Hypex diz aqui Aparentemente existe a possibilidade do evento final do capítulo 5, temporada 4 Exibir uma cinemática em algum momento De acordo com novos hot fixes Alguns valores máximos de 30 fps foram adicionados para Electra Codinome de um player de um vídeo do Real Engine Ou seja, vamos lá A cinemática parece ter sido feita na UFN, na Real Engine do Fortnite e tudo mais E vai ter uma cinemática no evento ao vivo Eu não sou contra cinemáticas Adoro cinemáticas Mas existem dois tipos de cinemática A cinemática do evento final do capítulo 2 do Fortnite Aquela que tem o Fundação, Jones, vários personagens, a Sloane E existe a cinemática do evento ruptura Então tipo assim, né? Existem dois tipos de cinemática Cinemática não é o problema O problema é ser ruim Vamos pro próximo Esses dois locais da ilha de spawn Arsenais móveis do Stark Foram desabilitados com a chegada da 31.41 Isso porque, muito provavelmente, esses locais vão ter envolvimento com o evento ao vivo Segundo um outro vazamento que a gente vai ver em breve aqui ainda nesse vídeo Eu nem ia fazer vídeo sobre a atualização hoje Porque era uma atualização que era pra ser pequena Mas trouxe tanta coisa relevante que a gente tá tendo que fazer esse vídeo aqui Bora lá E aí o FNBR Watch comenta aqui Marca o Via Andretto A7 e o DJ Lorenzo A7 também Que são aí de um grupo de leakers que vazam coisas em conjunto e tudo mais Eles não costumam errar E vazaram que o contador regressivo vai ficar em bobinas restauradas Que é basicamente 100% no centro da ilha do Fortnite Então, muito provavelmente, isso porque a gente vai conseguir assistir melhor ali do meio E vai conseguir ver tudo Porque segundo um outro vazamento também Vários locais do mapa vão estar sendo modificados em tempo real nesse evento E lá, de bobinas restauradas, vai dar pra ver isso melhor, talvez Vamos lá Olha o que o Egyptian Leaker diz aqui Isso não faz nenhum sentido Porque o evento tem muitas fases e os servidores ficam offline depois Talvez o evento esteja em um mapa da UFN? Há também uma tag para Kill Time de Events Não faço ideia do que significa Então, pelo que parece, não vai ser no mapa do Fortnite em si Quer dizer, vai ser no mapa do Fortnite Pra quem tá assistindo, vai ser no mapa do Fortnite Mas esse evento foi feito na UFN Parece que eles mesclaram as duas coisas aí E eu acho que vai ficar muito interessante É hype, não tem jeito Olha o que o Hypex comenta aqui Informações sobre o novo evento do Fortnite O Countdown terá um logotipo pela primeira vez Tem um cinema e acontece em bobinas restauradas Então, algumas cenas do evento vão aparecer no telão de bobinas, pelo que parece, tá? E o contador regressivo vai ficar em cima do telão Talvez seja principalmente cinematográfico Possui botão Focus para um player de vídeo Cerca de 32 megas compactados O que é médio Então, não é um evento tão grande, mas também não é um evento tão pequeno Logotipo criptografado da contagem regressiva Deveria ser algo para o capítulo 2 OG Remix O nome do arquivo do logotipo criptografado tem 3.200 Que provavelmente faz referência à versão da próxima temporada Que é 32.00 FNBR 3200Q Logotipo E tem uma curiosidade sobre esse contador regressivo Ele não é amarelo como os outros contadores regressivos do Fortnite Ele é roxo Isso por quê? Porque roxo é a temática do Fortnite E o evento ao vivo vai ser no final do Fortnite Mas que também vai acontecer no final da temporada As duas coisas vão finalizar juntas dessa vez Além disso, roxo também é a cor do Marshmallow novo Que vai chegar no último dia da temporada Que é no dia do evento ao vivo E, aparentemente, tem relações do Marshmallow com esse evento Inclusive postei um vídeo recente falando sobre isso Você pode ir lá e assistir que eu explico melhor Olha aqui o que o Yanzit também diz Gente, os 3 arquivos criptografados do evento final do capítulo 5 temporada 4 Somam cerca de míseros 30 MB Acredita-se na possibilidade de que este evento, cujo codinome é Q Tenha sido feito em uma ilha da UFN Terá 6 fases e tela de inatividade final Ou seja, o evento vai estar dividido em várias partes Vão acontecendo, né? Uma após outra E depois disso, a gente ainda vai ter a tela de carregamento Que a galera chama de buraco negro Que é o período de inatividade até a próxima temporada E olha aqui o que o Yanzit também diz Aparentemente, a mão do Titã do capítulo 5 temporada 1 Deve ter algum tipo de envolvimento com o evento final do capítulo 5 temporada 4 Um botão de foco foi adicionado para focar na mão em algum momento durante o evento E isso é absoluto cinema Porque essa mão surgiu num mini-evento da temporada 1 do capítulo 5 A gente tá na temporada 4 agora Ela tá no mapa desde então lá, adormecida Como se não tivesse mais importância E agora, o Fortnite vai conectar o final da temporada Lá com o detalhe que aconteceu no início E isso pra mim é absoluto cinema É que nem na temporada 9 do capítulo 1 Onde a espada da singularidade lá do Mecha Tava no centro de Torrinel desde o início E só no final, no evento ao vivo Ele tira aquela estátua e descobre que tem uma espada lá embaixo E aquilo é épico, mano Então, eu gostei disso daqui, tá? E olha só o que o Y5 Monk também diz aqui Todas as decorações de Halloween, de bobinas restauradas Foram removidas E realmente foram Se você entrar lá, vai ver que não tem nenhuma decoração mais de Halloween Olha o que o FNBR Watch comenta aqui Com a atualização de hoje, um arsenal Stark Próximo do outro moinho De vento e um arsenal de máquina de guerra Próximo do Nitrodomo Agora aparecem ativados desde o início da partida Agora eles estão fechados E uma luz roxa irradia deles Alguma teoria? A teoria de que eles vão participar 100% ativamente do evento ao vivo Olha aqui o que Ian Zitt também diz Primeira visão do contador Com a contagem regressiva para o evento final Do capítulo 5, temporada 4 Quando for habilitado Ele estará acima do telão de bobinas restauradas E exibirá uma logo Provavelmente o capítulo 2, remix Acima dele Ó, e tem mais info sobre o evento final do capítulo Devem acontecer sexta-feira, dia 1º de novembro Ou seja, sexta que vem E estaremos em live aqui no canal Seu Leôncio Terá 6 fases A contagem regressiva será no telão de bobinas restauradas E no lobby mostrará um logo acima Provavelmente do capítulo 2, remix Deve ter uma cinemática Os três arquivos do evento somam cerca de 30 MB Um botão de foco adicionado para os jogadores fornecerem algo durante o evento Haverá uma tela de natividade com o botão de sair E uma contagem regressiva no final Apesar do tamanho minúsculo dos arquivos Existe a possibilidade que este evento Cujo codinome é Kewm Tenha sido criado em uma ilha da UFN Isso possibilitaria realizar download de conteúdo da lista de partida do evento Diretamente no jogo No momento em que ela for liberada Impedindo vazamentos antecipados Isso é sensacional, mano Bem, além disso, nós tivemos os teasers lançados pela Epic ainda hoje Mas eu vou falar um pouco mais sobre os teasers no próximo vídeo No vídeo de amanhã Até porque eu fui o criador de conteúdo Que descobriu algo sinistro nesses teasers Se você me acompanha nas redes sociais como Twitter e tudo mais Você já deve saber Ou se o vídeo do universo DS saiu Porque ele falou comigo que ele ia reagir Então talvez você já saiba se você acompanha ele também Então fica de olho nos próximos vídeos, teasers e muito mais Que vão ser postados em breve E o que você achou sobre isso tudo? Comenta aí e entra no nosso grupo Link do primeiro comentário fixado